Música Tá cheia de trabalho corporal, né, o... Rapazana. Isso aí é polícia, não vai prender você, não. Seu caso é hospício. Pilantra. Eu não tenho medo da polícia. Peidada e perturbada. São duas coisas, peidada e perturbada. Eu não tenho medo da polícia, não tô me escondendo de nada, é eu, hein. A Violeta tem razão em ser cuidadosa, porque a vila tá cheia de ladrão. Essa área tá infestada. Ô, seu Luperce, olha, se vem um ladrão aí, capaz até dele ter dó de mim, me deixar o troco. A Leonora quer que eu vá lá enfrentar o ladrão? O que é que eu faço? Ah, olha, seu Luperce, você é um cara iluminado, sabia? Eu? Por quê? É, porque eu tava pensando aqui, eu e a Violeta, a gente trabalha muito com... é... é... defesa pessoal, né, Violeta? Defesa pessoal. Defesa pessoal? Quando foi que vocês começaram com isso? É isso que dá vergonha em você. Isso, na verdade, que dá vergonha em você. A gente trabalhou durante muito tempo, né, Violeta? Muito tempo? Posso falar. A gente trabalhou com defesa de marchas marciais muito, muito tempo. Muito tempo. Eu, na verdade, eu sou da família dos Graces, né, com parte de mãe. Né, porque por parte de pai, ele é da família do... vou falar. Ah, eu já tô tirando onda. Não, eu vou falar, deixa eu falar. Que bobagem. Fala baixo aqui pra ele, não é pra falar pra ninguém. Não, Stallone. É, eu sou da família Stallone, morou em Niterói, durante muito tempo comigo. Meu nome, na verdade, é Rick Gretz Stallone. Gente... Rambo foi criado lá em casa. Rick! Gente, é verdade? E qual é a modalidade de vocês? Kung Fu. Kung Fu. É, é um mix. É um mix. É um mix de coisas, a gente junta muita coisa. Jiu-jitsu, com capoeira, chute no saco, tudo isso a gente faz. A gente treinou durante muito tempo com aquele mestre. Como é o nome dele mesmo, Filderita? Aquele cara aqui, você me liga. Yakisoba. Yakisoba. Yakisoba? É. Yakisoba. Yakisoba. Para! Para de ficar surpreso. Foi, a gente treinou com ele. A gente é capaz. Por que você não faz o seguinte, ô, seu Luperso? Por que você não investe num curso de defesa pessoal? A gente dá aula para todos os moradores da vida. Hein, meu bom samaritano? O que você acha disso? Eu estou achando que eu vou ligar para uma empresa de segurança. Espera aí, deixa eu telefonar. Agora. O quê? Foi. O que foi? O meu telefone. Está vendo? Rick. O quê? Roubaram o meu telefone. Se tivesse treinado com a gente, você teria conseguido se proteger, dado um soco remediante. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou investir nesse curso. Vocês estão certos. Conta aqui, vai ficar. Senta aqui na nossa tesouraria. Olha, a gente vai precisar de R$100 para o kimono. R$100 para o kimono. R$100 para o tatame. R$100 para o tatame? Sim, tatame. Eu, hein. Você não pergunta se não achas de coisa, senhora, não. R$100 para o hospital, que você vai tomar muito soco nessa casa, se você precisar se internar. Ah, e R$300 para o teriyaki. Teriyaki não é para comida? Hã? Não é para comida? Ih, só já não pergunta se não achas de coisa agora. É eu, hein. É eu, hein. Me dá aqui, mas R$100 para quem, Violeta? Sempre tem tijolo. Tijolo? Sempre tem tijolo. A primeira lição... Para! Para! Ignorante. A primeira, a primeira lição de um gafanhoto é quebrar o tijolo com a testa. Poxa, e sempre aí me dá isso aqui. Isso aqui é roubo. Parou, parou. Parou, parou, parou. Parou. Tá? Aqui, tua nota. Não guardem, vocês fazem o trocar. Recordei. O senhor está preparado o seu gafanhotinho para quebrar o seu tijolo. Faz assim e quebra. Pode ir. Que coisa linda a força do senhor, sabia? Não, o senhor está com uma energia vital poderosíssima. Independente de ter sua carcaça ruim, você está com uma força de viver maravilhosa. Adiós, eu acho que o senhor devia investir mais nessa coisa de lutador. Tem razão. Me arrume numa luta que hoje eu vou ganhar. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu e Richard, nós agenciamos, gerenciamos alguns lutadores. Eu conheço algumas rinhas de galo, que pensando bem, eu acho que o senhor podia entrar numa rinha dessa, botava uma sunguinha vermelha, porque o senhor olhando para o senhor, o senhor é um galo, o senhor é galo. Eu só olho para você e falo, é galo. É galo. Será? Eu sempre quis ser lutador. Então aproveita logo. Não tem muito tempo de vida, cara. Mas será que eu vou ganhar uma luta? Claro que vai ganhar, seu Luperde. Você é peso-pé, não tem nem concorrente. Então vocês arranjam uma luta para mim que eu vou ganhar. Então me passa essa carteira logo. Acabou. Para com essa palhaçada e vamos embora logo passar por passar a perna. É, e você vai agora, você vai deitar lá no seu sarcófago para você se reenergizar. Para ter energia para entrar na luta. Tá bom, tá bom, porque hoje eu estou na minha melhor forma. É, está na forma de graveto, né? Isso sim. E agora, ó, não arruma luta para seu Luperde que ele vai quebrar a bacia. Eu já te avisei isso. Mas para com isso, Richard. Ele já pode quebrar a bacia em qualquer momento. Uma respirada mais funda já quebra a bacia dele. Ai, meu Deus. Eu vou atirar agora. Para com isso. Ô, Isabela. Ai! Eu gosto logo, cara. Desculpa, foi mal. Eleonora aqui, você sabe que em essa fila, ela está muito perigosa, né? E você sabe que eu estou treinando várias modalidades aqui. Você sabe que eu nada, eu pulo, eu calvalgo, eu faço tudo. E você sabe que agora eu estou até competindo bra... Olha só, amor, eu não estou interessada na tua vida, não. Depois um dia você me conta que eu estou interessada no seguinte. Para aquele rapaz que frequenta aqui, eu sei que são muitos. Eu já peguei esse especial, assim, chamado Wanderlei. Acho que é Wanderlei. Ele é fortão, assim, cheio de tatuagem, bonito, gostoso. Você sabe o que é Wanderlei? Wandinho, claro, delícia. O que você quer com ele, hein? Ah, que eu estou procurando um lutador para agenciar. Porque Henrique e Violeta estão agenciando o Lupércio. E não estão encontrando uma pessoa para poder lutar com ele, entendeu? Não, mas para lutar com o seu Lupércio, tinha que ser uma pessoa em fase terminal, né? Ou ao contrário, eu quero uma pessoa em fase comercial. A pessoa mesmo está com sangue nos olhos. Vai olhar o Lupércio, é só de olhar o Lupércio e já cai, entendeu? Ele tenta, 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 que acaba com ele. Ah, então é ele mesmo, é Wandinho, Wanderlei. É ele mesmo, porque aquele ali, meu filho, pelo ali, eu não tratou. Ele passa por cima de mim, ele acaba comigo, hein? Não, ele acaba com a pessoa que ele está lutando. Ah, tá. Então você me passa esse contatinho? Eu compartilho com você. Ah, então tá bom. Tá. Beijo. Beijo, eu adoro. Ah, ele passa em cima e loucura. Ele é maravilhoso. Rick, e a luta? Arranchou alguém para lutar comigo? Consegui sim, tá? Eu pensei para lutar, para ser de igual para igual. Eu tenho que entrar em contato com o Cid Moreira, tá? Mas está viajando. Pensei também no Francisco Oco para lutar com você, mas ele está com a Vidalite, não vai poder vir. E eu pensei, de repente, de botar você para lutar com o Niemeyer. O que você acha? Niemeyer já morreu. Mas daqui a pouco você encontra com ele, vai ser luta. Com licença, você que é o Rick? Não sei. Ué, não sei quem é você. Para você ficar me perguntando, eu tenho que dizer, o que é que foi? O que é que é? Pode ficar tranquilo, eu sou o Vanderlei, campeão de MMA. E eu vim aqui porque a Eleonora me disse que tinha um lutador querendo disputar uma luta comigo. Eu quero conhecer meu competidor. Sou eu, Lupercio, o competidor. O senhor? É. O senhor me desculpa a indiscrição. Quanto é que o senhor pesa? 45 quilos. É porque eu acabei de comer também. Mas isso aí soltar um peido volta para ver quilos. Isso aí não tem nada a ver. Até osso, osso, osso. Opa, beleza. Já está aqui, coisa linda. Dá beijo, dá beijo, dá beijo. Osso, vamos treinar, eu vou te dar o impulsionar gay, aquele uuuuuh. Eu estou agenciando ele, sabia? Vamos organizar essa luta, hein? Meu Deus, o senhor Lupercio vai lutar, manda um beijo para a Neymar. Não, não, peraí, peraí. Não tem a menor condição de eu lutar com esse senhorzinho aí. Ih, gente, olha só, falando senhorzinho. Presta, isso aqui é um monstro. Vai acabar com você. Vai deixar ele cantar de galo no seu terreiro? Fica de pé. De jeito nenhum. Se eu quebrei um tijolo, eu vou quebrar também esse batinho. Como é que você falou? Calma, seu Lupercio, toma cuidado que todo baixinho é invocado, hein? Você também perdeu a noção? Eu aposto qualquer coisa que eu ganho desse cara. Eu gosto assim, Lupercio, tem que estar no talo. Vai apostar a vida, vai. Eu vou apostar a vila. Não, burro. Que vila, você vai apostar a vida. Que vila? Vai apostar a vila e a gente mora onde, ô imbecil? Não, peraí, agora ele já falou. Ele falou que vai apostar a vila em troca do meu cinturão. Não é verdade? Não. Agora, eu vou te dar uma imobilização. Você vai aprender a deixar de ser folgado. Vem, gente. Vem cá. Vem cá. Espera, não, chega. Chega, não vai ter luta agora. Sai daqui. Os dois, sai daqui agora. Anda, vai. Quase deu um beijo. Não tem nada. Ai, meu Deus do céu, Rigg, pelo amor de Deus, me ajuda. Se ele matar Lupercio, ele vai ganhar a vila. Eu vou ficar sem herança. Eu não tenho nada com isso. Eu estava, você se infiltrou na minha falcatrua, agora quer que eu te ajude? Sabe o que é? Ah, é? Então, coisa linda, se prepara para morar na rua, porque se ele ganhar, você vai ter que pagar aluguel, amor. Vou seguir de qualquer jeito que ele ganha essa luta, gente. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Que pariu. Espera aí, eu vou resolver. Vai lá. Isso. Gente, vocês conseguiram deixar seu Lupercio pior do que ele já é, cara. Eu falei para ele tomar só um pouquinho de bomba, mas ele é guloso, viciou. Mas, pera aí, você está infartando, Lupercio? Se tiver, fala logo que você morre e já elimina essa etapa. Não, eu estou ótimo. Que venha o oponente. Não, mas o que é isso? Seu Lupercio? Não dá para lutar com um coroa cheio de bomba desse jeito aí. Parece que ele vai explodir. Não tem bomba nenhuma. Ele é malhado, ele come frango, come ovo. Se o homem come ovo o dia inteiro, hoje ele comeu mais de 40 óbvios. Se ele peidar aqui, ele acaba o muito show. Acaba JNT Globo, acaba tudo. É verdade. Já é herói. Você ainda faz 20 minutos de pilates, todo dia é milagre. Isso aqui é um milagre. Não, não, não. Ele não me engana, não. Até o olho dele está estranho. Parou. Para. Você sai com medo de enfrentar um barco com seus amantes. Meu Deus. Para. Seu Lupercio. Gente, segura esse homem, que ele não tem nem perna para segurar o tórax dele. Eu acho que eu bobi demais daquele negócio que você me deu. Gente, leva seu Lupercio para o hospital antes que ele faleça. Está falecendo? Se o Lupercio estiver vendo a luz, amor, vai. Não fica tímido, não. Segue. Venda a luz, bate uma reta, hein, seu Lupercio. Vai. Fica com a gente. Olhou a luz, vai. Não se importa, não. Fica com a gente. Bom, então o negócio é o seguinte. Acabou a luta, então não tem torneio, não tem luta. Se não tem torneio, não tem aposta. Se não tem aposta, não tem nada. Agradecendo aqui sua participação. Vai embora, dá um beijo e Sabrina. Não, espera aí. Exatamente porque não tem luta. Eu ganhei automaticamente de W.O. Essa vila é minha. Para com isso, que essa vila aqui é inteira de plástico. Isso aqui é tudo emparrado, é MDF. Você quer levar isso aqui? Você mora num puta apartamento em São Paulo com a Sabrina. Mas eu não tenho apartamento em Rio. Eu moro com o Levanagre, menino. O Levanagre tem um quartinho de hóspede desse tamaninho. Ai, que saco. E também é questão de honra. Eu nunca cancelei uma luta minha. E nem vai cancelar. Não, porque a gente está com campeão aqui, que vai lutar com você. Eu não estou achando uma boa ideia, não. Eu também não estou achando isso, não. Porque esse rapaz sarado, massinho, escorregadinho, acho que não vai dar certo. Sabela. Ué, eu acho que não vai dar conta. Para. Você vai lutar com ele, sim. Não tem coisa melhor do que isso. Bora. Para. Lembra dos golpes que eu te ensinei. Lava a janela. Anda. Eu estou no programa. Vai. A janela. A janela. A janela. A janela. Eu estou no Brasil. Meu Deus. Eu matou o seu nome. Não, não, não. O que eu estou fazendo? Isso. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o negócio do senhor. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. E aí? Tem mais alguém pra lutar? E aí? Tem, Violeta. Não, eu vou... eu até luto com você, mas as minhas mãos são armas letais. São armas brancas, é proibido por lei, eu não quero machucar ninguém, não quero matar ninguém. Vai lá, Rick. Não, eu não fiz cutícula, eu tô cheia de melasma, não sei como. Mas é tudo bundão aqui nessa vila, hein? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu assumir isso aqui é aumentar o aluguel de todo mundo. Começando por esse trailer aqui. Píferro, vamos ter que lutar pela vila. Luta com ele, que eu tô com o sonífero aqui no bolso. Vai, vai. Vai lutar? Vai, vai lutar? Ai, abriu ponto de cesariana, meu. Nossa, matou, agora foi. Agora foi? Agora foi. Pera, pera, dá cinco minutos. Caiu. Meu Deus, Violeta. Violeta, será que ele morrer? Meu Deus. Cagou na minha mão, cara. Eu tô com isso. Violeta, será que ele morreu? Morreu nada, tá desmaiado, é sonífero que eu botei. Isso aí é ator fingindo pra poder descansar. Escuta aqui, Violeta. Vamos tirar uma casquinha dele. Olha, Sabina Sato, vai ficar chateada. Ai, ela nem vê esse programa. Ninguém nem vê esse programa. Então vamos fazer o seguinte. Fiz que você é esposa dele. Eu vou tirar uma foto, vou jogar na internet, vai viralizar. Ninguém vai ver o programa. E Sabina Sato, vai se puta. Vou virar, me ajuda a virar, me ajuda a virar. Vai. Tô dormindo no peito, tô dormindo no peito. Vai no peito. Acabou de descansar, tá exausta. Feliz da vida. Ele tá te querendo e você não quer. Não quer. Não quer.